Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá, bem-vindos de volta a mais uma edição do Scout Radar, o podcast da ProScout, onde falamos dos talentos do futebol nacional e internacional. Esta semana olhamos para a Liga em Revelação, o Campeonato Nacional de Escalão de Sub-23, que tem sido importante no prolongamento do futebol de formação e na maturação de vários jovens jogadores, que de outra forma poderiam não ter espaço para continuar a evolução do seu futebol. Recentemente terminou a primeira fase do campeonato, disputada a duas séries, Norte e Sul, com sete equipas cada. Os primeiros três clubes de cada série apuram-se para a fase de apuramento de campeão, que nesta edição, na série Norte, passou o Braga, Leixões e Famalicão, e na série Sul, o Estoril, Marítimo e Bolonenses. As restantes equipas irão disputar a Taça de Revelação nesta segunda metade da época. Hoje tenho como convidados o André Soferino e o Miguel Leitor, colaboradores da ProScout, e vamos então fazer uma breve análise a algum dos jogadores que se destacaram nesta primeira fase da Liga Revelação. André, Miguel, antes de irmos aos nomes que trazemos hoje, queria começar por desejar um bom ano a 2021 e agradecer a vossa presença no episódio de hoje. Sei que o André também preparou aqui uma pequena nota introdutória sobre o campeonato em si, portanto vou começar então por te passar a palavra para poderes também dar então esta pequena introdução ao Campeonato Sub-23. Sim, é isso, David. Antes de mais agradecer-te a oportunidade e o convite para estar aqui presente, também desejar-te um bom ano, desejar também um bom ano ao Miguel, e também agradecer-lhe especialmente por aquilo que tem sido o trabalho dele desenvolvido com a ProScout a nível dos nossos projetos de scouting, quer nacional, mas também internacional, onde sei de fonte segura que tem realizado também um excelente trabalho, portanto também dar-lhes parabéns e agradecer. Em relação ao tema que nos traz aqui hoje, o Campeonato Sub-23, é importante dizer que está a ser realizado um excelente trabalho por parte de todas as equipas, e eu quero incluir aqui todas as equipas, porque como disseste e bem, terminou agora mesmo no final deste, do ano de 2020, a primeira fase da Liga Revelação, tendo agora a segunda fase início no dia 7, com o Belenense Chá de Estoril Praia, falando eu da fase de apuramento de campeão, e queria mesmo destacar estas seis equipas que vão disputar a segunda fase do apuramento de campeão. Como tu disseste e bem, estamos a falar de Estoril, Braga, Marítimo, Belenense Chá de Leixões e Famalicão, e portanto dos dois grandes que participam nesta Liga Revelação, falo de Benfica e Sporting, nenhum deles marcará a presença no apuramento de campeão, e isto, diria eu, é algo de louvar. Agora há uma questão que é, os dois grandes optam muito por também, enfim, terem a equipa B, por colocarem jogadores mais jovens que as outras equipas, é verdade, é um facto, mas também é conhecido que, por norma, os jogadores que estão nestes grandes do futebol português, têm mais qualidade, e portanto torna a Liga mais competitiva, e acho que é muito interessante ver que na fase de apuramento de campeão não estarão Benfica e Sporting, e portanto também há oportunidade de novas equipas aparecerem aqui, e temos visto muito bom futebol, e portanto ressalvar muito bom futebol nesta Liga Revelação. Portanto, depois há aqui equipas que também estão a gerir e estão a crescer, há projetos muito interessantes, o caso do Famalicão, também o próprio Boa Vista que entrou nesta Liga Revelação esta temporada, mas portanto o projeto do Famalicão, por exemplo, será um projeto de continuidade, e temos visto vários jogadores que têm partido desta Liga Revelação, ou que têm passado nesta Liga Revelação, e que estão a chegar às equipas principais, porque era uma liga que era importante, e foi mais um passo acertado por parte da Federação Portuguesa de Futebol, na criação desta Liga Revelação, e que obviamente está a trazer frutos, agora com o passar dos anos, porque também não é imediato, no futebol nada é imediato, mas está a trazer frutos, e acho que os clubes estão a olhar para esta Liga Revelação com cada vez mais bons olhos, por assim dizer, e cada vez mais estão a investir nesta Liga Revelação, e já se fala inclusive de criar uma segunda divisão, porque há cada vez mais clubes a querem participar nesta Liga Revelação. Exatamente, excelente. Ainda bem que falaste também Belenenses-Estado, fica também à adenda da minha introdução, porque eu referi-se ao Belenenses, e queria deixar a nota que é o Belenenses-Estado e não os Belenenses. Podemos então agora começar a falar dos nomes que nos trazem aqui hoje, e que nós selecionámos como sendo alguns destaques desta primeira fase, e então agora queria começar pelo Miguel, e vamos ao Rodrigo Gomes, que é um jogador do Braga, portanto um jogador de ataque que já tem participado também na equipa principal, portanto o Carlos Carvalhal também já aqui ia dar uma boa rampa de lançamento a este jogador, e que é um jogador que apenas fez 4 jogos nesta Liga Revelação, mas marcou 3 golos, portanto também aqui uma boa nota sobre a sua capacidade de finalização. Miguel, queria então perguntar o que é que tu achas deste jogador, e queria-te pedir para destacares aqui as principais características do Rodrigo. Antes de mais, agradecer o convite que me foi efetuado para participar no podcast, e dar um bom ano a todos. Em relação ao Rodrigo Gomes, é um jogador que eu também só vi alguns jogos no início da época, e aquilo que vi parece-me ser um jogador que em zonas de finalização é agressivo no ataque às zonas de finalização, é um jogador que tem capacidade de antecipação aos centrais conseguindo em zonas de finalização jogar. Depois, também um jogador que tem capacidade, com a sua velocidade, tem capacidade de explorar a profundidade, nomeadamente em movimentos entre o lateral e o central, e em transição defensiva, em transição ofensiva, é um jogador que quando a equipa recupera a bola tem capacidade de condução de bola em velocidade, e depois na chegada à área adversária também demonstra boa capacidade de decisão. E penso que essas são as características que eu identifico mais nele em momentos de transição ofensiva, e não há mais zonas de finalização. Ok. Queria só fazer aqui uma segunda pergunta ainda sobre este jogador, que era, visto que ele já está a ser bastante utilizado pelo Carvalhal na equipa principal do Braga, se achas que ele vai continuar por aí, ou se vai naturalmente acabar por descer, digamos assim, entre aspas, a equipa SU-23 agora para esta fase de apuramento campeão? Eu acho que vamos ver como ele evolui, mas acho que ele, sendo um jogador jovem, de 27 anos, precisa, acima de tudo, precisa de jogar, precisa de minutos e de evoluir. Se não tiver oportunidade na equipa principal, provavelmente, ou no SU-23, ou mesmo na equipa B no Campeonato de Portugal, há de ter algumas oportunidades. André, queres também comentar sobre esta questão da utilização do Rodrigo Gomes? Sim, é muito aquilo que os clubes têm vindo a fazer até aqui, e bem, em que os jogadores trabalham diariamente com a equipa principal, com a equipa A, porque é o espaço onde podem crescer e evoluir mais, porque é um dos melhores que eles conseguem adquirir, melhores capacidades, mas depois, não sendo utilizados, e inclusive tem-se visto os jogadores que vão para o banco de suplentes, não são utilizados, e depois, no dia a seguir, jogam ou na equipa B, ou na equipa de SU-23, e estou-me a lembrar de um caso que tem sido frequente esta temporada no Sporting, o Eduardo Quaresma tem ido muitas vezes para o banco, e é uma posição onde este ano no Sporting é difícil roubar o lugar a qualquer um dos três jogadores que têm vindo a ser mais utilizados por Rubén Amorim, e o Eduardo tem ido para o banco, trabalha com a equipa principal, faz parte da equipa principal, mas depois, se não joga, e vamos supor que o Sporting joga ao sábado, ao domingo, o Eduardo Quaresma joga na equipa B do Sporting, e portanto, os jogadores, como o Miguel disse bem, precisam de jogar nesta fase, precisam de jogar para crescer, mas têm, durante a semana, de trabalhar num espaço competitivo que lhes coloque dificuldades, por assim dizer, um espaço onde possam amadurecer, e esse espaço, obviamente, a equipa A é onde conseguem retirar maior proveito. André, vou ficar ainda em ti, e agora passamos para o segundo jogador da nossa lista, que é o André Ricardo, do Famalicão, que também foi uma das equipas que tu destacaste na tua nota introdutória, e que é um jogador que passou grande parte da sua formação entre Benfica e Braga, e agora chega ao Famalicão, chegou, portanto, há duas épocas ao Famalicão, para os juniors A, e depois integrou, então, esta equipa de Sub-23, e esta época, realmente, deu o salto, e mostrou-se como sendo um dos principais valores desta equipa. Portanto, é um jogador que fez 11 jogos na Liga de Revelação e marcou 7 golos, acho que é o segundo melhor marcador da Liga de Revelação, e que é um jogador que, também, devido a estes números, parece ser um jogador com um faro de golo bastante apurado. Portanto, eu queria-te perguntar, precisamente por aí, se é um jogador que tu vês que tende mais influência, então, nessa fase de finalização, e depois também pedir-te para deixares aqui duas ou três características-chaves que tu queiras destacar deste jogador. Sim. Antes de mais, é importante reforçar e voltar a frisar a importância que este tipo de projetos, como o caso do Famalicão, está a ter na Liga de Revelação e no panorama do futebol. E há aqui uma peça que eu quero destacar, que é a importância da equipa técnica e da qualidade dos treinadores, também, desta Liga de Revelação. O treinador do Famalicão é Luís Silva, e na temporada passada estava no Rio Ave, no Chub 19, onde também faz parte da equipa técnica o Gonçalo Teixeira, que acompanha diariamente o seu trabalho, e destacar também outros treinadores. E, neste momento, Pedro Cunha, que há dias assumiu o Rio Ave, e, portanto, também se percebe que há qualidade, mesmo nos treinadores do Sub-23. Portanto, o Pedro Cunha tinha vindo a trabalhar no Sub-23, na temporada passada, assumiu esta temporada a equipa B do Rio Ave, e agora é promovida a equipa principal, após a saída de Mário Silva. Também no Estoril, Vasco Costa, um treinador que eu gosto bastante, pratica bom futebol e que também está na calha para, a qualquer momento, poder saltar para um patamar superior. Também, já Pedro Eduardo tinha assumido a equipa do Estoril na temporada passada, e, portanto, percebe-se que há qualidade também nos treinadores. Agora, em relação ao André Ricardo, como disseste e bem, é um médio, mas é um médio que chega muitas vezes às zonas de finalização. Um médio ofensivo, de características muito interessantes, é um jogador com chegada à área, obviamente, como disseste, e muito bem, mas, lá está, para aqueles sete golos e uma assistência que ele leva esta temporada, é um jogador criativo, tecnicista, que joga de cabeça levantada, e depois tem algo que eu admiro num jogador, que é a capacidade combativa, a capacidade com que ataca a bola e ataca cada lance. Ele, que é um jogador formado no Benfica, passou também pelo Sub-19 do Braga, e lá está, aquilo que eu tenho vindo a referir, que é os espaços competitivos, e que já falámos há pouco. Portanto, o André Ricardo joga com o Sub-23, mas trabalha diariamente também com a equipa principal do Famalicão. Inclusive, já esteve no banco de suplentes, na deslocação do Famalicão, a Portimão. E, portanto, é mais um jogador do Famalicão que está à porta da equipa A, como tantos outros, lembro-me agora, do Luís Júnior, o guarda-redes que está a fazer um bom arranque de temporada no Famalicão. Também João Neto, Jorge Ferreira, o próprio Rubén Del Campo. Portanto, vários jogadores que estão no Sub-23 e que estão às portas da equipa A. Isto porquê? Porque também, lá está, falta ao Famalicão uma equipa B. Acredito eu que, tendo este projeto do Famalicão, uma crença e um trabalhar com jovens jogadores, potenciar jovens jogadores, ter uma equipa B num patamar secundário, mesmo que seja um campeonato de Portugal ou até uma segunda liga, será mais um passo a dar para o Famalicão para poder fazer a ligação entre o Sub-23 e a equipa A, porque é aquilo que falávamos há pouco, os jogadores precisam desse tal espaço de maturação em contexto sénior, só aí conseguirão. Exatamente. Miguel, volto então a passar para ti e vamos para o Leixões e vamos falar do Ridwan Babatunde, um defesa nigeriano da geração de 2001 e que, apesar de ter jogado poucos jogos nesta Liga Revelação, ele apenas fez quatro jogos, mais no início da época, salvo erro, foi um jogador que acabou por se destacar bastante. Portanto, queria-te então pedir para nos falares um pouco do Babatunde e explicar-nos que tipo de jogador ele é. Daquilo que eu vi no início da época do Babatunde, parece-me um jogador rápido, que tem capacidade também para jogar em defesas mais seguidas. Também um jogador forte nos duels aéreos, com boa capacidade de desarme e agressivo nos duels individuais, que demonstrou ter boa leitura de jogo e capacidade de antecipação. Mas daquilo que eu ouvi dele também me pareceu que é um jogador que apresentou algumas falhas de posicionamento, que é uma situação que ele me parece que tem algumas fragilidades, e também no controle de profundidade. Saber, perceber quando é que tem que subir, quando é que tem que baixar, e também na orientação de apoios em situações de um contra um, e mesmo na orientação de apoios para preparar a redução de profundidade. De resto, pareceu-me um jogador que tem condições de chegar à equipa principal, mas daí para cá também nunca mais vi nada dele, mas percebo muito bem porque é que é do desaparecimento dele. André, eu queria-te perguntar porque nós também em outubro, o Salveiro estava aqui a consultar o artigo, sim, foi em outubro, nós destacámos o Babatunde, é como sempre um dos jogadores a seguir em Portugal, e até temos um pequeno vídeo sobre ele e uma descrição também sobre o seu estilo de jogo. E aconselho também a quem quiser conhecer um pouco melhor o jogador para também consultar esse artigo. Queria-te perguntar, até porque este jogador foi uma sugestão tua quando estávamos a preparar aqui este episódio, queria-te perguntar se querias deixar mais alguma nota sobre ele. Sim, é um jogador que... mais um jogador interessante nesta Liga-Revelação e que nós, na altura, quando apareceu a jogar nesta Liga-Revelação e nas eleições de Sub-23, nós fizemos, inclusive, uma comparação e um paralelismo com o percurso do Tapsoba, que neste momento joga no Leverkusen. Isto porque é mais um jogador africano que chega a eleições pelas portas da equipa de Sub-19. Relembro que já na temporada passada o Babatunde tinha jogado na equipa de Sub-19 e este ano aparece em evidência na equipa de Sub-23. Como o Miguel disse bem, deixou de jogar e fica a questão no ar. Não sabemos se houve alguma lesão, por exemplo, e para o jogador ficar de fora, mas a verdade é que deixou de jogar. Agora, que ele tinha vindo a fazer um bom arranque que tinha e foi curioso estabelecer esse paralelismo, mais um jogador africano a despontar e ainda por cima na mesma posição que o Tapsoba a despontar no Leixões. E, portanto, foi também por aí que pegámos na altura para fazer essa tal sugestão. Agora, obviamente, que tinha de dar continuidade ao seu desenvolvimento e ao seu crescimento e que neste momento não está lá. André, vou ficar outra vez contigo e vamos falar do Gonçalo Gomes, do Vitória. Portanto, é um jogador que também, curiosamente, tem passado pelo Benfica e que também se tem destacado muito pela sua capacidade goleadora. Ele, em oito jogos disputados, fez cinco golos, incluindo um at-trick na última jornada, salvo erro, frente à Académica e que também tem sido um jogador que, não havendo esse espaço no Benfica, acabou por sair e ir para o Vitória depois de alguns empréstimos e que também tem encontrado aqui o seu espaço. Portanto, é mais... Vem na linha de pensamento que tivemos a explorar há bocadinho e que tem sido também um jogador muito interessante. Portanto, eu queria pegar por aí. se, na tua opinião, é mais um dos jogadores que beneficiou em sair para o Vitória e depois também para deixares aqui dois ou três apontamentos sobre o seu estilo de jogo. Sim, como disseste bem, o Gonçalo, neste momento, um jogador de 19 anos, nascido em 2001, formado na Académica, Benfica, passou também uma temporada no Balenenses, se não me engano, e ele teve um percurso curioso em termos do seu jogo. é que ele começou como médio ofensivo e, neste momento, no Vitória, tem jogado mais como ponta de lança ou avançado, como preferirem. Tem-se chegado mais à frente, tem-se chegado a zonas mais perto da baliza e, depois, lá estavam também os gols aqui a surgirem, naturalmente, também dado essa sua subida no terreno de jogo, por assim dizer, e, como referiste bem, ele fez três gols e ainda hoje estava a preparar o nosso podcast e estava a ver uns vídeos, uns pequenos vídeos dos jogos e das ações do Gonçalo Gomes e vi um golo que ele marcou frente ao Leixões, ele que entrou ao intervalo nesse jogo e a verdade é que ele tem um excelente pormenor é que recebe a bola dentro da área e, com um pequeno toque, consegue tirar dois adversários do caminho e arrematar à baliza. Portanto, fica aqui presente a sua capacidade técnica, portanto, tecnicamente evoluído, bom a jogar em espaços curtos, tem um passo curto muito interessante e depois tem essa capacidade de ser um avançado móvel, ou seja, não sendo naturalmente um ponta de lança, não é um jogador que se mantém fixo naquela posição e isso acaba muitas das vezes e nesta liga a relação em que os jogadores ainda estão em fase de crescimento acaba por dificultar muito a marcação do adversário e depois ele consegue, é muito inteligente também no ataque ao espaço e consegue aparecer muito bem em zonas de finalização para finalizar e fazer gole e daí que também em oito jogos tenha cinco golos marcados mas lá está, é mais um jogador que chega ao vitória de Guimarães na temporada passada e em 21 jogos faz 10 golos no Sub-19 mereceu três presenças na equipa de Sub-23 já na temporada passada e este ano está a jogar com mais regularidade no Sub-23 e portanto também está aqui a crescer. Miguel, volto a ti e vamos agora falar de mais um jogador de Leixões mas neste caso o Nuno Pedras um médio ofensivo que também chegou a esta época ao Leixões e que fez 12 jogos e marcou dois golos portanto é um jogador da geração de 2000 que tem a sua formação feita no Vitória Sport Club depois de alguns empréstimos e de jogar no Campeonato de Portugal acaba por chegar aqui a esta equipa Sub-23 do Leixões pedi-te então para nos descreveres aqui o Nuno Pedras como jogador e podes fazer aqui um pouco de futurologia digamos e fazes a tua previsão sobre o resto da época dele se será um jogador por exemplo para já ter em conta para a equipa principal o Nuno Pedras é um jogador que eu tenho acompanhado bastante não só o Nuno Pedras mas também a equipa do Leixões no Jal é um jogador de boa qualidade técnica capacidade de recepção orientada capacidade bastante tanto em largura como em profundidade demonstra boa visão e leitura de jogo é um jogador que na primeira fase de construção tem capacidade para buscar jogo no corredor central criando linhas de passe e demonstra iniciativa de jogo procurando constantemente soluções na frente de ataque e isso é uma característica que eu gosto bastante dos jogadores de meio campo procurar sempre jogar para a frente e é um jogador que arrisca no passe depois é um jogador que penso que lhe falta também um pouco de mais chegada a área mais chegada a zonas de gol de finalização e penso que quando ele tiver isso pode é um jogador é um jogador com potencial e acredito que tem todas as condições para chegar a equipe principal de leixões mas quando tiver isso essa capacidade de chegar a área e de golo vai ser ainda melhor depois também um jogador que em momentos de transição ofensiva demonstra capacidade de decisão no último terço e quando são de bola em velocidade e penso que é um jogador que tem capacidade e qualidade e potencial para poder chegar ao mais alto nível no futebol nacional e dizer também que daquilo que tenho acompanhado também do leixões um jogador também tentado tentado em destaque e que vale a pena acompanhar o van félix que é um jogador que daquilo que eu tenho acompanhado gosto muito dele pela sua capacidade de ir num contra um e é um jogador que quando tem a bola no cordo lateral arrisca constantemente em situações de um contra um procura criar sempre desequilíbrios na defesa adversária André vamos então para o último jogador da série norte eu acho que não é série norte que se chama mas para o efeito que pretendemos podemos lhe chamar série norte que é o Jorge Silva um defesa central do do Boa Vista de Sub-23 um jogador que tem a curiosidade de ser irmão do Fábio Silva e que também partiu a sua formação entre futebol Clube Porto e Benfica depois acaba por sair para a Lásia onde jogou pela equipa de Sub-19 e pela equipa de Sub-20 e agora volta a Portugal pela mão do Boa Vista e onde se tem destacado também nesta equipa de Sub-23 é um defesa central com características interessantes e portanto queria-te perguntar também qual a tua opinião sobre ele e para aqui destacares algumas das suas principais qualidades Sim como disseste e bem é irmão de Fábio Silva o ponta de lança que neste momento joga no Wolverhampton em Inglaterra que passou também pelo Futebol Clube Porto uma das grandes promessas do futebol português mas tem ainda outra curiosidade que é filho de Jorge Silva um jogador que passou várias épocas no Boa Vista e inclusive esteve no grande Boa Vistão de Jaime Pacheco que se sagrou campeão nesse final portanto também ainda mais uma curiosidade a acrescentar aqui ao Jorge portanto olhando para aquilo que é o seio familiar do Jorge ele tem futebol nos genes portanto percebe-se logo que o Jorge não aparece aqui por mero acaso e também o seu percurso traduz isso mesmo formado no Futebol Clube Porto passou por Benfica antes de se mudar para Itália como disseste e bem onde esteve na equipa a primavera como se costuma chamar em Itália que é o Sub-20 Sub-19 cá em Portugal e portanto ele este ano está emprestado ao Boa Vista e portanto acredito eu que já fará parte do tal projeto de investimento que neste momento o Boa Vista está a atravessar e será já um jogador nessa ótica de formar para depois poder projetar na equipa principal do Boa Vista é um defesa central com saída de bola inteligente tem uma boa perceção dos vários momentos do jogo e dos momentos em que deve atacar a bola inclusive foi um jogador que nós nos nossos diversos projetos de scouting que temos com clubes empresários foi um jogador que neste mercado de verão eu analisei e gostei gostei bastante das suas qualidades ele inclusive fez vários jogos de pré-temporada com a equipa principal da Lazio portanto também a ter várias chamadas à equipa principal acabou por não jogar nenhum jogo oficial mas é um jogador que tem uma margem de progressão e uma margem de crescimento brutal e sem dúvida nenhuma é um defesa central a ter em conta no futuro próximo porque temos visto vários nomes aparecerem na posição de defesa central em Portugal e que de um momento para o outro dão um salto qualitativo brutal e isso é muito muito interessante também de se analisar e de perceber o porquê desse tão bom crescimento na posição da defesa central mas aqui o Jorge é mais um nome para manter debaixo de olho porque creio eu tem neste momento 21 anos portanto estará mesmo na calha de despontar e aparecer sim é isso mesmo ele é da geração de 99 eu por acaso até estava no site enquanto estavas a falar no site da FPF para confirmar se ele tinha sido alguma vez chamado à seleção não consegui encontrar não sei se tu tens esse dado também estava aqui a verificar também não tenho esse tal dado se foi chamado à seleção acredito que não tenha sido porque também a tal passagem por Itália pelo futebol italiano os jogadores acabam por desaparecer um bocadinho do panorama mas enfim não tenho aqui certezas absolutas se acabou por ser chamada à seleção ou não porque ele inclusive faz 24 jogos no seu primeiro ano de júnior no Benfica portanto também um defesa central a fazer 24 jogos no Benfica tem que ter cuidado em primeiro ano de júnior exatamente primeiro ano de júnior sim eu julgo que ele chega ao Benfica para juvenis segundo ano de juvenil e logo aí faz 24 jogos exatamente ok podemos então agora passar para as equipas do sul e vamos começar pelo portuguinense um jogador que foi sugestão também aqui do Miguel para trazermos e destacarmos aqui hoje que é mais um jogador da geração de 99 chama-se Filipe Relvas um jogador que se destacou no campeonato de Portugal no Pedras Rubras na época passada e que foi então contratado pelo portuguinense e agora chega à equipa sub-23 eu julgo que ele chegou a fazer alguns jogos para a época também pela equipa principal do portuguinense mas realmente a sua aposta tem sido neste campeonato sub-23 ele é um defesa central que curiosamente tem uma veia goleadora até bastante assinalável ele esta época em 11 jogos fez 3 golos nesta Liga de Revelação e portanto também aqui um jogador que certamente é um perigo nos lances de bola parada portanto indiretamente e que então o Miguel poderá então destacar aqui um pouco melhor as suas características e dar-nos a conhecer melhor que tipo de jogador o Filipe é o Filipe em relação ao Filipe penso que ele como tu disseste bem é um jogador que tem-se destacado bastante pela sua capacidade de jogo aéreo tanto ofensivo como também defensivo defensivo já em termos ofensivos já marcou 3 golos em lanços de duelgérios ofensivos é um jogador que tem 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 boa capacidade de desarme é agressivo nos duelos um jogador que quando quando em termos de posicionamento demonstra que vem os espaços no corredor lateral embora embora eu acho que tem que melhorar também algumas situações nomeadamente a defender zonas de finalização também também a nível de de controle de profundidade e na orientação de apoios em situações mais de de um contra um às vezes perdo algumas situações de duelos precisamente por essa situação dos apoios mas do resto penso que é um jogador que com o tempo com minutos com evolução que tem todas as condições para poder chegar à equipa principal do Portimonense e não é por acaso também que foi chamado no início da época para fazer para a época com a equipa sénia demonstra também que o treinador está atento aos 23 e três exatamente sim e é mais um jogador que nós também destacamos já na ProScout em ocasiões passadas estava aqui a ver e nós em março lançámos um artigo chamado 5x5 com jogadores do campeonato de Portugal portanto foi um artigo interessante em que cada um dos colaboradores escolheu 5 jogadores do campeonato de Portugal e fez quase uma equipa de futsal digamos e o Filipe Relvas tinha sido um dos defesas escolhidos no caso tinha sido o Diogo Silva um colaborador que também vem aqui várias vezes ao Scout Radar e portanto também quem quiser ler a descrição que ele fez e alguns dos dados estatísticos do Filipe Relvas até àquela data também poderá consultar nesse artigo e então agora passar para o André e vamos até ao Bolonenses Sado portanto vamos falar do Brahim Sambu um médio da geração de 2001 portanto 19 anos médio centro fez 7 jogos nesta equipa desculpa 10 jogos nesta equipa de Sub-23 7 jogos sim mas na equipa do Bolonenses Sado B portanto ele tem aqui repartindo minutos entre as duas equipas satélite podemos lhe chamar assim do Bolonenses Sado e portanto um jogador que se tem destacado tanto no campeonato de Portugal como no Sub-23 portanto André do teu lado queria-te pedir a tua opinião sobre este jogador e já agora também para nos dares aqui umas pequenas notas sobre o seu estilo de jogo Sim Tu dizeste muito bem que o Brahim Maçambu parece que esta época está em grande nível seja qual a condição que ele jogar porque ora joga no Sub-23 e destaca-se ora vai à equipa B e destaca-se também no campeonato de Portugal portanto é um jogador com um nível de jogo muito interessante ele é um médio defensivo mas não é um médio defensivo que se limita a destruir o jogo portanto é um médio defensivo com características também ofensivas muito interessantes seja característica passe mesmo capacidade de drible e eu trouxe aqui os dados estatísticos de um jogo que ele faz frente ao Fontinhas na equipa B para o campeonato de Portugal à segunda jornada em que ele neste jogo joga a dupla pivô portanto joga com o jogador ao seu lado na equipa do Sub-23 por norma costuma jogar mais sozinho ali no meio mas ele neste jogo tem 81% dos seus passos certos e efetua 3 recuperações de bola 11 interseções de bola ganha 22 duelos e consegue completar 5 dribles portanto juntando aqui todos estes dados estatísticos conseguimos perceber que defensivamente é um jogador é um jogador interessante defensivamente que com boa capacidade física boa capacidade no corpo a corpo mas depois ofensivamente é um jogador que também traz muito ao jogo e isso é muito interessante e lá está é aquilo que tenho vindo a fazer referência ao longo deste podcast e deste episódio é que a criação das equipas B permite que os jogadores vão alternando de patamares competitivos porque se um jogador começa a destacar muito no Nacional do Sub-23 é porque já está mais naquele campeonato é porque tem que dar um salto competitivo agora o salto competitivo de uma liga de Sub-23 para um patamar de primeira liga é grande e muitas das vezes acaba por ser isso também que acaba por atrasar um pouco o desenvolvimento dos jogadores porque vão saltar etapas agora o Balenço Chá aqui trabalhou bem criou a equipa de Sub-23 criou este ano também a equipa B assim que apareceu a oportunidade conseguiu criar a equipa B e portanto tem-se visto muitos jogadores alternarem entre a equipa de Sub-23 equipa B e também equipa A porque é importante frisar isso há jogadores da equipa B que já estão a saltar para a equipa A e é muito interessante perceber estas dinâmicas nos clubes que cada vez têm vindo a ser mais notórias criação de equipa de Sub-23 criação de equipa B e consequentemente maior chegada à equipa principal sim sim e o Balenço Chá é precisamente uma dessas equipas que tem mais digamos alimentado a equipa principal com essas dinâmicas exatamente portanto Miguel agora de volta para ti portanto e agora indo para o Estoril que foi uma das equipas podemos dizer a equipa revelação da Liga revelação e se calhar este tem sido o jogador mais em destaque desta edição da Liga revelação que é o Luxo Vega um jogador argentino da geração de 99 e que neste Estoril fez 11 jogos e marcou 5 golos ele é um médio ofensivo e que tem atuado a um nível soberbo neste contexto de Sub-23 portanto Miguel queria começar por aí pedir-te a tua opinião sobre este jogador e depois destacares aqui as suas qualidades em relação ao Luxo Vega um jogador que eu tenho acompanhado algumas vezes durante esta primeira fase de Liga revelação um jogador que se destaca acima de tudo pela sua capacidade de chegar da área e a aparecer em zonas de finalização boa capacidade de finalização um jogador também que em organização ofensiva demonstra demonstra capacidade de de aparecer explorar a profundidade nomeadamente em movimentos entre o lateral e central mais no corredor lateral e é um jogador que em momentos de transição ofensiva assim que recupera a bola procura imediatamente a profundidade através da sua qualidade de passe em profundidade que demonstra também boa qualidade de passe tanto em largura como em profundidade aquilo que eu acho que ele também tem que melhorar também é sobretudo a sua capacidade de ser mais consistente ao longo do jogo porque há momentos em que eu noto que ele desaparece um pouco do jogo e não consegue ser consistente durante grande parte do jogo agora acho que ele tem todas as capacidades e qualidades para poder chegar à equipa principal mas também acho que tendo em conta a equipa do Estoril tem ali algumas soluções que também têm estado bem e em boa forma nomeadamente o Zé Valente e o e também o o André Franco também tem tem aparecido agora nos últimos jogos que tenho visto e com o Zé Valente ali no meio campo parece que não vai ser fácil para o Tchovega também ter a oportunidade na equipa principal Sim este este Estoril é uma equipa que realmente neste escalão de sub 23 tem alguns jogadores que nós já falámos por exemplo o Chiquinho que ainda muito recentemente lançámos um artigo de 10 jovens a seguir em 2021 e ele foi um dos um dos escolhidos e por exemplo também o Bernardo Vital que inclusivamente já falei num episódio anterior aqui do Scout Radar precisamente com com o André na altura também a análise aos sub 23 da época passada e ele também tinha sido um dos jogadores que destacámos portanto não sei se o próprio Gilson Tavares também sim 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 há aqui muita qualidade nesta equipa eu só queria fazer aponte para o André e perguntar se ele também quer aqui falar um pouco do Estoril Sub-23 algum outro jogador que queiras aqui destacar referiram isso mesmo Estoril tem trabalhado muito bem como começaste por dizer também o Pedro Alves a ter aqui uma palavra a dizer nesta equipa de Sub-23 no próprio recrutamento dos jogadores podemos ver a entrada por exemplo do Paulinho que vem do Vitória Esporte Clube o próprio Diogo Batista que estava no Alves e muda-se para o Estoril portanto há também um recrutamento e um trabalho importante do Scouting que é preciso reforçar e aqui ser falado porque muitas das vezes o Scouting ainda é algo descurado mas depois quando vamos olhar para os projetos de sucesso percebemos que esses projetos utilizam bastante o Scouting portanto se calhar o Scouting acaba por ter alguma preponderância na obtenção de bons resultados e portanto este Estoril também pela mão do seu treinador que já referi o Mr. Vasco Costa um treinador que quem conhece coloca as suas equipas a praticar um futebol muito interessante um futebol atrativo um futebol ofensivo e não é massacrar o adversário mas é andar lá muito perto porque acaba por criar muitas dificuldades inclusive estava aqui a tentar encontrar o resultado preciso para não errar mas relembro que o Estoril venceu de forma categórica a equipa do Sporting portanto e muitas das vezes o que acontecia é que haveria essa tal dificuldade exatamente logo a abrir o campeonato o Estoril vai à academia e vence por 3-1 o Sporting e portanto aquilo que acontecia era que muitas das vezes Benfica, Sporting também o Porto nos escalões de sub-19 daí para baixo goleavam as outras equipas e agora está-se a inverter um bocadinho os papéis portanto as equipas mais pequenas estão cada vez maiores e as equipas maiores estão a ter cada vez mais dificuldades a jogar contra as equipas mais pequenas e portanto volto a frisar que é muito interessante perceber este tipo de trabalho que está a ser realizado e claro estes jogadores que como me referiram e muito bem os vários nomes também o Afonso Valente um nome interessante a ser seguido também o seu irmão o Duarte que já não tenho a certeza se esta temporada realizou algum jogo na equipa de Sub-23 porque acho que já está em definitivo na equipa A mas lá está o Bernardo Vital também o próprio Pedro Empis há vários nomes interessantes nesta equipa do Estoril é uma equipa obviamente para manter debaixo do olho e seguir com atenção sim falaste no Duarte Valente ele chegou a fazer jogos no Sub-23 e acabou mesmo agora até por sair para o Chipper exatamente André ainda ficando então com a tua opinião mas agora passando para mais um jogador da lista desta vez do Sporting da equipa de Sub-23 do Sporting é o Bruno Tavares um extremo da geração de 2002 portanto 18 anos apenas um jogador que em 2019 portanto também participou no Euro de Sub-17 e foi bastante utilizado também nesse torneio e que é um jogador que nesta Liga Revelação conta com 9 jogos e 3 golos portanto também um jogador com uma boa capacidade de finalização portanto também como tem sido hábito nos extremos que o Sporting tem formado nos últimos anos portanto eu queria então perguntar qual é a tua opinião sobre o Bruno Tavares se achas que é um jogador que terá condições para chegar à equipa principal do Sporting num futuro próximo e depois também deixares aqui dois ou três apontamentos sobre o seu estilo de jogo sim uma pequena nota é que o Bruno Tavares a par do Filipe Cruz e se não estou aqui em erro serão dos mais jovens portanto tem 18 anos daqueles que nós estamos aqui a falar portanto lá está é um jogador ainda jovem para este patamar relembro que a Liga de Sub-23 é já um patamar sénior e o Bruno Tavares ainda não é sénior e portanto está num patamar acima daquilo que é a formação natural de todo e qualquer jogador e isso é interessante porque como disseste bem o Bruno não chega ao Sub-23 esta temporada portanto na temporada passada em que seria o seu primeiro ano de juniors ele já jogava no Sub-23 e isso é importante é de realçar porque de facto tem de haver qualidade quem não conhece o Bruno através destes pequenos dados percebe ok tem de haver qualidade porque senão ele não estaria neste escalão mas a verdade é que o Bruno para quem o acompanha mais de perto percebe que existe alguma irregularidade competitiva isto é o Bruno faz um jogo muito positivo mas depois de repente desaparece dentro desse próprio jogo mas a qualidade está toda lá agora se o Bruno conseguir ter maior eficácia nas suas ações e conseguir tornar-se um jogador mais eficiente vai dar rapidamente o salto para um patamar competitivo superior porque tecnicamente é um jogador fantástico esquerdino com a bola coladinha ao pé portanto um excelente dribulador e depois tem um remato também muito forte e é um jogador sem dúvida nenhuma que pode chegar a patamares superiores agora volto a dizer tem 18 anos tem também essa necessidade de ter maior eficácia nas suas ações mas a verdade é que ele esta temporada em 9 jogos apontou 3 golos e portanto parece que a pouco e pouco o Bruno está a conseguir também melhorar este capítulo e isso é interessante será ainda mais interessante perceber se neste ano de 2021 e até ao final desta temporada o Bruno conseguirá efetivamente afirmar-se de forma categórica neste Sub-23 do Sporting e quem sabe até chegar à equipa B do Sporting que joga no Campeonato de Portugal e que tem aspirações óbvias a chegar à segunda liga portanto também será interessante perceber se o Bruno pode dar já esta temporada esse salto para um patamar sénior um campeonato sénior aliás Sim queria só também deixar uma nota que ele tem uma capacidade incrível de execução de bolas paradas portanto se forem até a página do 0-0 aparece logo um golaço que ele marcou pela seleção Sub-18 um livro à entrada da área em que ele mete a bola onde a coruja mora como se costuma dizer e portanto também é um dado interessante aqui sobre as suas características Sim mas só para concluir é que este tipo de lances o Bruno consegue replicar em jogo ou seja o Bruno costuma jogar sobre o lado direito e gosta de vir para o meio e rematar a chamada banana na bola portanto em que a bola vai como disseste bem para o cantinho onde mora a coruja portanto não só em bolas paradas em esquemas táticos mas também em jogadas corridas o Bruno gosta muito de fazer isto puxar para o espaço interior rematar a baliza e por vezes lá está quando acerta bem na bola faz grandes gols Sim Miguel volto então agora para ti e vamos falar aqui um pouco do Jefferson de Pessanha se calhar a maior revelação de todas aqui do campeonato de Sub-23 um jogador que já tem aparecido também algumas vezes na equipa do Marítimo principal portanto da Primeira Liga e que é um jogador que esta época faz 5 jogos isto são números completamente ridículos 5 jogos em Sub-23 e marca 10 golos portanto uma média de 2 golos por jogo isto é uma coisa absurda ninguém tem isso incluindo um póquer oblonense-estado e um bisoportunense também portanto aqui em 2 jogos marca 6 golos é uma coisa mesmo impressionante um jogador que é muito forte fisicamente ele tem 1,91m e também portanto é um avançado de área em que mexe-se muito bem dentro da área e portanto eu queria-te também pegar a minha pergunta por aí se achas que essa é a sua principal qualidade portanto os movimentos dentro da área e depois para além disso também falares um pouco do resto das suas características Bem em relação ao Jefferson de Sanya já tive a oportunidade já de ver alguns jogos dele e como tu disseste é um jogador forte fisicamente aguenta aguenta bem os contactos é um jogador que aparece bem aparece bem em zonas de finalização e tem capacidade para se antecipar às defesas é um jogador que também tem tem demonstrado uma grande veia goleadora em 5 jogos 10 gols tem tem uma média bastante boa dois golos por jogo coisa que também vamos ver os riscos dele nas outras épocas e parece-me que esta época está a ser a melhor época da carreira dele até agora é um jogador que pelo que eu tive a oportunidade de ver em momentos de organização ofensiva demonstra também inteligência na procura de espaços entre linhas de espaços tem capacidade e consegue jogar bem também de costas para a boliza quando recebe a bola tem tem capacidade para receber e rodar para o espaço vazio é um jogador que tem fora da área demonstra também capacidade de arremate forte remata remata forte e que também muitas vezes quando a bola entra no corredor lateral por exemplo o lateral o lateral encurta espaço para o cortador da bola ele tem capacidade para se desmarcarem em profundidade e largura no corredor lateral e o seco tem movimentos nas costas do lateral e no espaço entre o lateral e o central também e parece-me que essas são as principais características a sua capacidade física e capacidade de arremate forte também excelente vamos então passar para para o último jogador que trazemos aqui neste caso é o Felipe Cruz o André há bocadinho já revelou que também íamos falar dele quando estávamos a falar do Bruno Tavares ele disse que o Felipe Cruz também era outro dos jogadores aqui que trazíamos hoje e portanto é mais um da geração de 2002 portanto a par do Bruno os dois jogadores mais novos que trazemos hoje aqui e que é um jogador que também tem alternado os seus minutos entre equipa sub-23 e equipa B do Benfica na segunda liga portanto é um jogador que já está de acordo com os responsáveis do Benfica já estará preparado para competir em segunda liga portanto é se calhar o jogador mais em evidência desta equipa de sub-23 do Benfica nesta primeira fase ele que é um lateral direito e que também revelou ser um jogador com golo marcou dois marcou dois golos nesta primeira fase e que é um jogador com uma grande capacidade ofensiva também a partir da à direita portanto André queria-te então perguntar qual é a tua opinião sobre o Felipe Cruz se achas que ele já vai ser posto quase digamos definitivamente na equipa B nesta segunda metade da época ou se achas que ainda vai ser um jogador que vai ser ou se vai ser um jogador utilizado para disputar a segunda fase daquela taça revelação em que o Benfica participará acredito que sim que vai continuar esta tal oscilação entre a sub-23 e a equipa B como tem sido tão natural no Benfica também porque há a questão do João Ferreira poder jogar na equipa B portanto o Benfica tem vários jogadores que podem fazer aquela posição e todos eles têm qualidade e isso também é interessante de perceber como é que o Benfica faz esta gestão tendo tanta qualidade concentrada conseguir dar minutos a todos e não haver aqui jogadores perderem o seu espaço competitivo agora como também disseste e bem o Filipe é um jogador de extrema qualidade e na altura da sua estreia como profissional mais concretamente no dia 5 de dezembro frente ao Feirense em Santa Maria da Feira ele realizou a sua estreia como profissional na segunda liga jogando na equipa do Benfica B e foi lançado por Renato Paiva que agora inclusive abandonou o Benfica B mudando-se para o Independiente Del Valle portanto também um projeto interessante para o técnico mas lá está o Renato Paiva um treinador que o conhece e muito bem da formação do Benfica um jogador que está há muitos anos no Benfica ele que começou a sua formação como extremo em sub-15 ele ainda jogava a extremo e portanto depois foi recuando no terreno e há variedíssimos jogadores que poderíamos referir que tiveram um percurso idêntico portanto passando de extremo mudando-se depois para a posição de lateral e o treinador principal do Benfica gosta tanto de realizar este tipo de ações tentou inclusive já esta época com o Diogo Gonçalves e portanto é mais um jogador que está na calha para poder chegar com a maior brevidade possível à equipa principal do Benfica isto porque também é uma posição onde o Benfica está a passar algumas dificuldades André Almeida nunca foi o jogador que convenceu na sua globalidade do seu jogo é um jogador cumpridor tem que se dizer ofensivamente não oferece tanto à equipa mas é um jogador que cumpre e bem o seu papel depois Gilberto também não foi aquilo que acreditou muita gente estava à espera esperava-se um jogador com uma proponderância maior e que fosse definitivamente a solução para aquela posição no Benfica não sendo portanto começa-se novamente a olhar para a formação do Benfica que tem dado vários frutos e vários jogadores à equipa principal e portanto também aqui Filipe Cruz está nessa calha e acredito eu que será uma questão de tempo até o Filipe chegar é sem dúvida para mim um dos laterais mais promissores do futebol português e como disseste bem essa capacidade ofensiva que tem em ações de tribo em combinações e também o cruzamento e depois lá está também bate bolas paradas ele foi à equipa à equipa B estreou-se na equipa B e é uma curiosidade portanto para perceber também a sua capacidade em pontapés livres é que no jogo de estreia foi ele quem cobrou o pontapé livre seja direto ou indireto e portanto lá está tem que ser um jogador com qualidade neste momento do jogo porque de outro modo não seria ele a cobrar chegando a uma equipa que não é dele e onde estava a fazer apenas o primeiro jogo Muito obrigado André muito obrigado também ao Miguel chegamos até então ao fim da lista de 12 jogadores que trouxemos hoje como destaques desta primeira fase da Liga Revelação queria agradecer também a vossa disponibilidade por terem aceito o convite penso que foi uma edição de partilha muito enriquecedora e que quem nos ouviu certamente também terá achado o mesmo queria então também despedir-me de vocês com um abraço e despedir-me também de quem nos está a ouvir e até uma próxima Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook Twitter Instagram Youtube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt Até à próxima Tchau 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 Tchau